Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Cês viram o apuro que eu passei aí, mano. O Raptor invadiu a nossa base e tentou destruir tudo. Mas é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série de Ark Vanilla 2, Primitivo. E hoje, gente, cara, a gente vai ter que armar uma proteção muito boa pra possíveis invasões de carnívoros aqui na nossa base. Então, gente, qual é a melhor prevenção? Muito simples. A gente ter um carnívoro. Oh yeah, que ideia boa! Então é isso, galera. Hoje é o dia que a gente finalmente vai começar o teming dos carnívoros. E eu acho que pra gente começar bem, galera, vamos começar por baixo. Vamos começar com o Raptor. O que vocês acham? Até porque, assim, eu não tenho tanto equipamento bom, galera. Então, acredito que seja interessante começar com o Raptor, beleza? Até porque tem alguns aqui perto e é bem tranquilo de achar, fechou? Então é isso, gente. Tô fabricando aqui narcóticos. Inclusive, já tá quase tudo pronto pra gente fazer algumas flechas narcóticas. Vou pegar aqui metal, gente, que eu coloquei pra derreter no vídeo passado. E vamos fazer uma besta, porque ela é muito mais efetiva do que um arco. E por fim, galera, vamos fazer o quê? Cara, vamos atrás do bicho, né? Não, é mentira. Ainda não. Vocês acharam que a gente ia? Negativo. Mas então, o que que falta, Yoshi? Falta uma coisa muito simples, galera. A nossa famigerada trap, exatamente. Não vai ser tão simples que a gente vai conseguir domar um Raptor. Até porque no começo é difícil mesmo, é normal. Mas com uma armadilha muito simples, gente, que eu vou fazer aqui junto com vocês, vai ser muito fácil. Então se liga, bestinha sendo feita, flechas narcóticas sendo feita. O que mais que falta? Só trap. Então, vamos nessa. Vamos fazer essa trap agora. E eu vou passar bem certinho pra vocês, tá? Mano, sinceramente, pra essa armadilha eu nem preciso de bola. Talvez, né? Não, não vou usar não. 57 flechas eu acho que deve dar tranquilão. Mas eu vou fazer mais por via das dúvidas, tá? Inclusive, apaga isso aqui. Tá, vamos levar os narcóticos. É bom a gente ter uma reservinha de Narcoberry, porque sabe como é, né? Então é o seguinte, pessoal. Pra gente fazer essa nossa trap, é muito simples. Eu vou usar madeira, um pouco de fibra. Eu tenho bastante fibra aqui e palha. Só isso, tá? Eu vou fazer, então, aqui, quatro fundações de madeira. Dá pra fazer duas só? Ou, vamos fazer quatro. Mais uma, quatro. Fechou? Vamos fazer aqui quatro janelas. Aliás, uma, duas... Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis... Sete. Vão ter que ser sete, tá? Um batente de porta. Simples, de preferência. E duas rampas, gente. Eu acho que é isso, tá? Tá, vai faltar madeira pra... Cara, tá perfeito. É isso que a gente precisa. E o que mais? Só, gente. Muito simples, bem tranquilo. Vocês viram que não tem nada de especial nisso daqui. E eu tô upando um pouquinho da minha fortitude, gente. Porque, como eu tô querendo ir na neve daqui uns dias, eu preciso de fortitude. Precisamos ficar resistentes ao frio, tá? E agora, gente, vou dar um pequeno farm só pra levar umas Narcoberrys. Nem narcótico, velho. Vai Narcoberry mesmo, só pra gente segurar o temem do raptor. E eu também precisava de carne. Tá, tem uma Carbonemys ali que talvez seja uma boa ideia. Hum, quanta porcaria, velho. Tá, joga tudo isso aqui fora. Madeira eu tenho dó de jogar, mano. Mas é isso aí. Joga tudo fora. Vamos pegar tudo de volta. E vamos, inclusive, pegar aquela Carbonemys que tá ali, velho. Preciso de carne. Na real, gente, eu acho que já tá bom, tá? Nem vou me preocupar muito com isso. De Narcoberrys a gente já pegou um montante aqui suficiente. Eu já vou focar na carne, que eu acho que vai ser o principal. E outra. Eu não sei se eu peguei cristal no vídeo passado, gente. Mas eu tô louco pra fazer uma luneta mais conhecida como Spyglass. Só que eu preciso de dois míseros cristais. Eu vou ver se eu tenho, mas eu acho que não. Então, ou seja, eu não vou conseguir nem ver o level do dino que eu vou domar. E aí, Carbonemys. Beleza? Seguinte, vamos levar essa nossa diferença aqui pra terra, que aqui eu me lasco, né? Vem pra cá, vem. Isso, garota. Pode vir, pode vir. Vamos, Carbonemys. Cara, por enquanto é assim, galera. Bem difícil. O Trike, ele é forte, gente. Mas ele é muito lento. Ele tem estamina baixa e tal. Então, é uma luta bem demorada, né? Inclusive, eu vou dar mais uma chifrada agora. E vou tentar dar um stun nela, ó. Toma. Boa. Dei o Famigirado stun nela. O problema é que ela volta pra água. Isso eu não quero, tá? Tentar encurralar ela, gente. Aê. Agora acho que vai mais rápido, né? Nossa, Trike. Esculhamba. É isso aí, velho. Caraca, vai bem melhor, né? Boa, gente. Não precisa de muita carne. É só um pouquinho, só pra gente domar o Raptor. Imagina que não vai ser tão difícil. Vai. Aê. Nossa, também era nível 140, velho. Eita, pega. Olha quanta carne, gente. 60 carnes. Vai dar? Claro que vai dar. Então, Trikão. Vamos embora. Papel cumprido. 62 flechas. Tudo pronto. E é isso aí. Vamos embora, pessoal. Ah, é claro. Não posso esquecer, gente. Eu tô com bastante peso. Então, talvez o piteiro sofra pra levar, gente. Porque eu quero ir de piteiro. Porque já vi que nessa região não vai ter muita coisa boa, não, né? Olha só quem está por aqui, gente. Claro que eu vou aproveitar, né, velho? Claro. Muita quitina e pérola de sílica. Uau. Muito bom, hein? Vamos embora. Só averiguando, gente. Será que a gente tem cristal? Eu não lembro de ter pego cristal. Cristal não tem, né? Poxa. Mas tudo bem, gente. Faz parte. Deixa eu tentar deixar um pouco do peso aqui. Principalmente das coisas que eu não vou usar. Que vai ser crítico aqui o negócio, hein? Muita palha, fibra. Então é o seguinte, gente. O nosso temem, ele vai ser um pouco na sorte. Porque, veja bem. Eu não vou poder nem escolher qual raptor eu vou pegar, gente. Vai ter que ser assim, ó. Bati o olho, achei que aquele ali tá bonitinho. Vai ser esse. Eu não consigo, galera, ver o nível deles. Não por enquanto. Por quê? Porque eu não tenho spyglass. Sou pobrão ainda, né? Fazer o quê? E olha aí, ó. Já montaram uma basezinha por aqui, mano. Deixa eu dar um bizu nessa base. O cara tem o Teresinosauro, velho. Eita, pega. O cara focou já nos dinobrabas, hein? É pra ter um início de carnívoro mais forte por aqui, gente. E é o seguinte. Cara, esse vai ser o nosso primeiro carnívoro, gente. Mas eu... Ai, caramba. E aí, amiguinho, beleza? Vocês vão me atacar. Eu ataco vocês, hein? Vocês não vêm de palhaçada comigo, não, hein? Esse vai ser o nosso primeiro carnívoro, gente. Mas o segundo eu já quero que seja um carno, tá? Ou uma Argentavis. Argentavis é melhor custo-benefício, né? Só que a gente vai ter que melhorar muito ainda em recursos pra gente poder domar um bichinho assim, tá? Cara, eu queria muito ver o nível dele, gente. Eu vou tentar ver, hein? Se bem que a minha estamina tá um pouco baixa. Vamos tentar ver, vamos tentar ver. Vem aqui. Vem aqui, raptor. Vem aqui, raptor. Nível 30. Nível 30. Não, né, gente? Muito fraquinho, nível 30. Trodontezinho, galera. Olha só, hein? Esse bicho à noite aí vira o demônio, mano. Tem que tomar cuidado com ele. E se eu não me engano, tem nota de explorador por aqui, gente. Seria ótimo se a gente encontrasse com o piteirão. Opa! Maravilha! Nota de explorador com o piteirão, gente. Nice. Fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá só pra eu dar o upgrade nele. Então vamos lá, piteiro. O problema de ir muito longe e pegar esse raptor, gente, é justamente que ele pode morrer no meio do caminho da volta, velho. Porque não tem muita proteção pra ele, né? Então é só por isso. Mas eu vou tentar achar aqui nas redondezas, gente. Vamos ver se vai dar certo, tá? Opa! Mais um aqui, gente. Vamos ver o nível desse. Ele tá caçando. Calma! Calma! Nossa! Mano, sai fora, velho. Eu tô envenenado, velho. O Trudonte causa sonolência na gente, velho. E eu, hein? Tô fora. Pelo menos eles caíram todos, gente. Olha. Mas são os vacilos mesmo, hein? Dei o olezinho neles. É, Trudontes. Foi por pouco que vocês não me derrubaram, hein? Bom, gente. Vamos procurar aquele raptor. Tô super ansioso pra isso e vamos nessa. Eu virei o carnicerão agora, velho. Sei lá quem é que morreu aqui, mas eu farmei, hein? Tá ali, gente. Achei ele, ó. Tá bem próximo do Teresino, mas eu acho que ele vai morrer, mano. Rapaz, ele vai morrer. Não, quase morreu. Tá, muito bem. Vai recuperar a vida rapidão, né? Um carnívoro recupera rápido. Nível 20, galera. Deixa quieto, velho. Muito fraquinho, tá? Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui. Vamos ver. Nível 10, mano. Aí não, né? Aí não, né? Sai fora todo mundo. Ah, meu. Sai fora, velho. Deixa eu ver que nível que é este. Galera, nível 80. Pera aí que ele não tá atrás de mim. Ele tá atrás de outra. Nossa, velho. Vai ser esse aqui mesmo, gente. Vamos lá. Enquanto ele ataca aquela criatura, gente, eu vou tentar montar a armadilha aqui rapidão, do jeito que dá, tá? E eu já vou explicar pra vocês qual que é o funcionamento dessa armadilha, gente. Basicamente, nós vamos colocar aqui uma porta de saída, tá? Que é pra eu sair ou pra algum dinos sair. E também vamos colocar aqui várias estruturas pra que a gente consiga acertar flechas nesse raptor aí, beleza? Muito simples assim. É uma caixotona, gente, ó. E agora, galera, um item que é essencial é que a gente coloque pelo menos duas rampas aqui, gente. Pra que isso? O raptor vai me seguir aqui e ele vai cair aqui nessa rampa e ele não vai conseguir sair. Cês duvidam? Eu também tô duvidando, mas eu acho que funciona, gente. Isso aqui funcionava porque o raptor, gente, ele não passa de um de altura, tá? Ele vai terminar... Ah, isso, garoto. Era isso que eu queria. Que ele terminasse de comer o bichinho e viesse pra cá, ó. Ah, não! Nossa, ele é muito esperto, velho. Calma aí. Ah, ele vai pegar a carcaça. Entendi. Ele tá desviando da armadilha, mano. Venha, venha, venha. Aê! O raptor passa pela porta, gente. Como assim? Que palhaçada é essa, gente? Beleza, vou tentar construir uma porta. Como que ele construiu? Não entendi nada, gente. A trap não funcionou, velho. Normal, né, gente? Normal. Bom, vamos lá. Vai, mano. Coloca essa porta aí. Pelo amor de Deus. Aí. Raptor, venha. Ó, até o piteiro tá preso aqui dentro. Não é possível que você seja tão especial assim, né, meu amigo? Aê! Aê! Sai daí! Ficou preso o seu vacilo. Aleluia! Essa trap aqui, gente, ela é muito simples. Eu espero que ele não escape daí. E ela também é muito boa, galera. Porque ele fica protegido de outras criaturas que possam vir atacar a ele, né? Então, vamos lá, raptor. Nível 80, é? Então, vem cá, vem. E aqui eu não posso avaliar o torpor, mano. Vai ser assim, meio na sorte. Mas, vamos lá. Galera, ih, rapaz, 105 de dano. Tem umas flechas que eu erro. O ideal mesmo seria até fazer uma estrutura maiorzinha, gente. Caiu, velho! Nice! Como eu tava dizendo, gente, o ideal mesmo seria fazer até uma estrutura maior para que eu pudesse acertar ele aqui, meio que de cima, tá, gente? Tipo assim, ó. Tipo daqui, assim. Mas se eu viesse pra cá, ele ia me atacar. Então, não faz sentido. Mas vamos lá, raptor. Nível 80, gente. Eu só tenho carne normal pra domar ele. É a vida, né? Galera, ele já comeu uma carne, tá? Ele come super rápido. Acredito que a gente nem vai precisar de torpor. E ele vai subir 39 levels. Isso se ninguém bater nele, né? Às vezes até eu mesmo bato, sem querer. Mas é isso. Tamo indo muito bem com esse timing. Perfeito, gente, ó. Uma estrutura super simples, gente. Eu só fiquei encucado que ele passou aqui. Eu achava que ele não passava em porta, gente. Ele passou, né? E é isso, ó. O timing de raptor mais fácil que vocês vão ver na internet, galera. É isso aqui, ó. Só tem um pouquinho de madeira e GG. Você já tranca ele. Lembrando, eu tô aqui com besta. Mas não precisa, gente. Com arco normal, até mesmo com estilingue, vocês conseguiriam também. Pessoal, enquanto isso, eu vou dar um rolezinho aqui com o piteiro, ó. Já deixei a minha marcação pra eu ir conferindo o timing dele. Só pra ver se tem alguma criatura interessante por aqui, ó. Tem os strikes nível 60. Bom demais. Não vale a pena. Opa, opa, opa. Dilo. Caiu. Já era. GG. Vamos domar esse dilo também, gente. Nível 35. Só pra gente ter destimação, tá, gente? Esse aí vai ser bem vacilinho mesmo, tá? Deixa aí com 19 carnes. Uma hora ele acorda. Eu só tenho uma preocupação aqui agora, gente. Tem um Teresino ali. Mas eu vou fazer uma estratégia bem legal pra gente se livrar dele. Quer ver, ó? O Teresino, gente, quero muito domar. Só que pra domar ele, velho. Ele é muito forte, ele é muito bom. Principalmente de início. Só que a principal estratégia pra domar ele é a gente ter muito, mas muito narcótico. E eu não tenho, tá? Ó, estruturas aqui pra domar alguns dinos. Olha que portão bonito, velho. Lumber Dinosaur Gate. É da tribo Fu, mano. Cara, isso aqui é comunitário, gente. Que legal. A gente pode usar... Vim aqui e fechar o bicho. Essa daqui também é uma estrutura pra domar alguma coisa, mas essa daqui eu não sei pra que que é. Pô, isso aqui é muito bom pra domar Argentavis, gente. E o próprio Teresino também, né? Galera, o pior é que tá bem perigoso. Olha onde tá aquele Teresino ali. Caraca, velho. Se ele resolve atacar aquilo ali, mano, já era, hein? Eu pensei em trazer ele pra cá, mas se eu trazer ele pra cá é meio suicídio, né, gente? Nível 10? Ai, caraca. Vem cá, vem. Vamos tentar atrair ele pra trap? Vai que eu tento domar ele, sei lá, né, gente? O problema é o seguinte, mano. Eu não sei se o piteiro, ele entra e sai dessa trap aqui. Se o piteiro entrar e sair, velho, vai ser muito bom, hein? Ai, caramba. É, o piteiro não sai, gente. É melhor a gente não entrar ali, não, né? Aliás, vamos entrar por cima, ó. Tentativa número 2 de pegar esse cara, gente. Vamos lá, hein? Se eu não pegar agora, eu pego no próximo vídeo aí, quem sabe por que não, né? Manolo, vem cá. Provoquei, galera, provoquei. Dei uma cacetada nele. O problema é que tem muita árvore. O ângulo da trap aqui tá meio complicado, né, ó. Que ele ignora mesmo, né? Por pouco, mano, por pouco. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, seu vacilo. Vem. Lado errado. Mano, isso foi muito arriscado, minha gente. Galera, temos um Teresinossauro preso, gente. Uau, que incrível. Yoshi, dá pra domar ele? Dá, gente. Só que tem um problema. O torpor do Teresino, gente, ele é absurdo. Ele cai muito rápido, mas muito rápido mesmo. Galera, ó, tem o Dilo que a gente domou que tá ali. Tem esse maluco que tá aqui, ainda não acordou. Vamos lá, vamos lá. Só que eu vou fazer o seguinte, eu já vou pegar esses Narco Berries que estão aqui e já vou levar pro outro. Porque esse definitivamente não irá precisar, tá? Dilinho fica aqui cuidando dele, tá? A gente já volta. Finalmente o Raptor levantou, gente. Olha lá, domado. Nível 117. Ótimo. E, pessoal, é o seguinte. Esse vídeo já tá bem longo, tá? E olha só, isso aqui eu vou ter que destruir tudo, infelizmente, né, ó. Então, galera, nome pro Raptor aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. E se você quer saber aí o que vai acontecer com o Teresino, não perde o próximo vídeo, fechou? Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto. É nóis.